Mas a gente está na resistência, temos que fazer a nossa parte, né? Com certeza. E a parte, principalmente, é levar informação, né? A gente precisa levar informação para o maior número de pessoas possível. Mas é difícil, porque a gente tenta passar informação, como eu fiz na live que eu fiz em agosto. Mas no dia seguinte eu já recebi o e-mail do YouTube e tive que tirar toda a informação. Cortei toda a live, porque eu tenho que seguir as normas da OMS, que é o que eles seguem. Então não pode. Capaz de agora, eles vão acabar monitorando se você falar uma palavrinha no meio da live e derrubar a live do jeito que está. O pessoal fala assim, ah, mas você está protegido. Eu falei, gente, pensa uma coisa. Minha linhagem, tudo que eu faço, o reiki, protege eu, pessoa, física. Eles não conseguem chegar em mim, nunca conseguiram. Mas a internet, essa coisa toda aqui é deles. Falar, não vai fazer, não vai ter como eu vou brigar com quem. Não tem como. Você não pode dominar o ambiente, já é deles, já. Já é deles, exatamente. Então, a gente, por isso que eu vou lançar o programa, né? Entendeu? É o que dá para fazer. Os desabores que eu estou passando aqui com o atendimento é muito grande. As pessoas que vêm da UFC, que já estão inteiradas no assunto, como você que acompanha, mas o que está vindo de gente nova e uma série de coisas e que vem para o confronto aqui, eu também não estou disposta, não. Já que o rescaldo, vamos dizer assim, é um ou outro que consegue, a grande maioria está em um nível inacreditável. Depois, em 2020, o negócio ficou complicado. Começou a ouvir o despertar, muita gente entendeu alguma coisa e saiu todo mundo correndo para tentar fazer essa volta, vamos dizer, para a linhagem. Deu um boom, um negócio estranho. E também muito aliançado com esse outro lado, uma série de coisas. Esse outro lado não está afim de que você passe para o seu lado verdadeiro. Eles querem manter você ali. É jogo deles. Então, não é todo mundo que chega aqui e consegue retirá-los do caminho, aí fica frustrado. E eu fico três horas com a criatura. Se eles falam, não, não vai, pronto, acabou. Agora, um ou outro consegue passar e tirá-los do caminho, mas é raro. Está bem, cada vez ficando mais raro. A porta está estreitando, né? Está estreitando. Jesus já falava isso. E eu vejo aqui que mais é o escárnio que eles fazem, tirando um com a minha cara e com a cara do cliente. Está vendo? Mais um que você não conseguiu. Eu? Não tem nada a ver comigo. Não tem a ver com eles. Quem fez o embande, quem fez o acordo. Mas acaba que é o meu trabalho que começa a ficar depreciado. Porque a pessoa sai, ela sai frustrada comigo. Se você está pronto, rola. Se você não está pronto, não rola. E outra coisa, você pode não ter outra linhagem. Você pode se identificar com esse assunto porque você já é um ser humano de outra dimensão, fora da caixa, já entendeu tudo. Mas pode ser que não tenha. E se não tem, não vai vir ninguém do outro lado falar para você que não tem. É difícil de entender que existem seres humanos que em momentos de batalha, de guerra, de confusão, se dão de sacrifício para vir aqui ajudar, já entendendo todo o jogo, vamos dizer assim, que é e foi o caso da Karen, que esteve aqui várias vezes e humano. Mas as pessoas querem ter outra linhagem. É, acho que vai ficar especial, né? Aí, bom, aí tem outra linhagem. A linhagem vai passar para você qual é a sua missão aqui. De repente vai completamente contra a vida de humano que você está. Você vai deixar tudo e vai voltar para a missão? É, então. Eles já sabem isso. É difícil. Eles já sabem antes. Então, eu estar pronto é uma coisa. Eu estar de prontidão é outra coisa, entende? Então, por isso que as coisas acontecem ou não acontecem. O problema não sou eu, não são as linhagens de implante, não é a sua linhagem. É você. Você é o problema. Se você quer arrumar algum problema, você é o problema. No campo do humano. Você emaranhou, você densificou, você bolou o meio de campo, não tem mais jeito. A sua linhagem vai ficando na observância. O mínimo é o exercício. Os que vêm, que estão aqui preparados, como foi o da quinta-feira passada, eu também fiz o trabalho com a Bruna, fez a disparatização. Tem o reiki mestrado, se aplica, se isso, se aquilo. Fez tudo. Está limpo. Então, eles querem, assim, você clarificado para poder manter a ligação. Porque densificado, tudo bem. Vai que acessa. Aí, depois, volta para a vida do humano e tudo densificado. Eles não conseguem mais ter essa relação com você. Fazer esse link, entende? Aham, entendo. Aí, perde tudo. Então, nós vamos perder tempo e largar tudo o que estão fazendo. Porque está tudo ocupado. Para vir atender o cliente. Sabendo que ele não vai dar conta de se manter limpo, vamos dizer assim, tá, nem vai. Eles nem sujam. É assim que está. Parece algo difícil de ser internalizado, vamos dizer, interiorizado, mas é assim que eles estão. Eles são pragmáticos, diferente do humano e principalmente do brasileiro, que acha que tudo pode dar jeitinho. Esse é o problema do Brasil, é o jeitinho brasileiro. E eles são pragmáticos. Você está pronto ou você não está? É ponto para eles. É o pronto deles lá. E aí, não adianta discutir. A gente pode fazer N tentativas. E é importante continuar tentando, mas nesse meio tempo também fazendo como você está fazendo. Fazendo essa clarificação. Mostrando para eles que você vale a pena eles pararem tudo lá para me entender. E depois que eu falei com você, eu parei totalmente com carne, não refrigerante. Eu já não tomava, já fazia 10 anos, mas uma hora ou outra sempre acabava tomando um golinho. Agora também parei tudo, sabe? Hoje mesmo nem tomei café, mas o café comigo pega. E assim, eu vou te falar, eu estou batalhando para fazer, porque não é fácil a pressão. Quando você fica no hábito do café, aí é complicado. Tomar o café não tem problema nenhum. Um cafezinho, tem gente que toma não sei quantos cafés durante o dia. Eu tomo uma jarra, cara. Então, aí é complicado. Aí você está no piloto automático. Está no piloto automático, essa mente do humano reativa e cartesiana, ela toma conta da sua vida. Não deixa mais você ter vontade própria, já fica no comando. E muitas das vezes, para quem tem outra linhagem, é comandado por eles. Eu até coloquei hoje no Instagram um trechinho da live que eu falo isso. Você está desperto. Mas desperto para quê? Sendo que tudo que vem me procurar está em plano de acordo. Para quem você estava operando? Os seus pensamentos, tudo que você fez antes de acessar ou antes de conhecer outra... Era você mesmo ou era alguém manipulando a sua mente? Por exemplo, vem o trabalho comigo. Aí a pessoa não consegue. Fica frustrada. Então, aí você baixou a frequência. Aí você começa. Tudo que eu fiz até agora, então, não resolveu. Você não fez nada. Você fez curso, mas não estava aplicando. O curso de RIC não aplica. Você comprou a vida passada, mas também não fez. Você não fez a lição. Aí você vem aqui e não consegue. Você começa a achar ruim o meu trabalho. Começa a ficar desconsolado. Abandona o canal. E o pior ainda é se autodesvalorizar. Ah, porque acontece com o outro e comigo não. É porque isso... E entra na vitimização. Quando a vitimização não vai tirar você do lugar. Você tem que perguntar o que é que eu tenho que fazer. E aí você já tem as ferramentas que todos que estão usando estão se dando bem. Tem um caminho a seguir. A gente apontou um caminho para conseguir fazer esse retorno. E quando você está lá diante da sua linhagem, descortina todo tipo de véu. Mesmo que você tenha algum tipo de desconfiança do trabalho da Cássia. Alguma coisa. Ah, será que ela também não está a serviço do outro lado? Isso e aquilo. Já que a informação eu mesmo passo para você. De que tudo isso pode estar a serviço dele. Pode. Ah, puxa, eu tenho desconfiança. Aí vai lá. Chegou no momento que você está diante das criaturas que você fez os contratos. Você interioriza na mesma hora em que vida, o que foi, o que tal. E tudo acontece ali. Você já tem o discernimento. Quando você chega na sua linhagem de origem. Acabou, meu amigo. Ali descortinou tudo. Você entendeu tudo ali. E dali para frente a vida do humano. Daqueles que entram dentro do caminho de origem. Foi assim comigo. Foi assim com a Bruna. Pronto. A vida virou. E começa a encaminhar tudo aquilo que foi dito. Começa a acontecer. A pessoa fala, pô, e o princípio de nós todos, de descobrir a nossa missão, ou do nosso trabalho, é trabalhar para o outro. E acabou. A vida particular do humano dá um salto. Porque eu entrei no meu caminho de origem. Aí começa a ficar bom para mim. Eu começo a ter sucesso, prosperidade. E vou melhorando. Eu vou acordando o outro. Quando eu acordo o outro, para que que é? Para ele ficar bem, lógico. Não ter problema de saúde. Não ter problema de nada. E poder ser útil para o outro. E assim nós vamos formando uma escala. Com certeza. Não é só para se dar bem. Você. Porque aí eu voltei para o humano. E o mundo que vem aqui, vem aqui para resolver a vida do humano. Aí eu vou lá, porque essa linhagem da minha vida vai ficar boa e tal. Ah, tá. Pode ficar bem ruim. Se não ajudar. Se você der para trás, pode ficar bem pior do que já estava. Porque esse é o propósito. É o propósito de servir. E passar para frente, ajudar tudo. Até que aquele que despertou, comece a caminhar por si mesmo. Não precisa nem de mim, nem do outro, nem do outro, nem de ninguém. Porque à medida que você acessa a sua linhagem, você já vai ter todo tipo de orientação. A menos que você se perca no caminho, você pode ter um retardo, vamos dizer assim. Mas, a via de regra, as pessoas aqui, elas vão muito para frente. Porque diante, batalha de chão, uma série de coisas, tudo isso vai ficar muito pequeno diante dos movimentos da natureza. Então, é ali que a gente tem que estar centrado e entendendo a coisa toda. E desenvolvendo também, em algum momento, como eu falei, alguma coisa que tem a ver com a cura dessas doenças que eles estão programando aí. Entendeu? Estando sem metal pesado, esparatizado, tudo bem. Aí falou a respeito do som também, da vibração. Esse vírus que eles estão colocando na água é um vírus vibracional. Ou seja, é tecnologia pura. Não sei se você conhece um vídeo que tinha antigamente, que correu o mundo aí, da vibração das moléculas da água através de algum tipo de som. Ah, eu já vi esse vídeo. É mais ou menos isso. Que ela vai fazendo uns desenhos na água de acordo com a música que está tocando, essas coisas. Então, ele falou que esse vírus, ele é movido a frequências sonoras. E eu ainda perguntei da música, ele falou também, mas não pode ser qualquer um que vai fazer, né? Entendeu? Sim. Mas o importante é tentar trazer o som da própria natureza para a água identificar. Então, ferver a água, praticar o reiki na água e também o som. A gente vai conseguir desestabilizar ou desestruturar esse vírus, entende? Sim, entendi. Mas vai estar na mão de quem? De meia dúzia desperto, que nem nós. Não vai chegar para todo mundo que depois nem vai entender essa linguagem. Quando a pessoa fala, ela não entende, né? Não. Eu, é que nem em casa. Quando eu falei que eu parei de comer carne, eu tive que falar que eu passei no médico e meu estômago estava com problema para poder comer carne. Porque se eu falasse, eles não aceitariam e iam começar a brigar comigo. Aí eu falei assim, vamos evitar uma dor de cabeça familiar. Eu falei assim, vamos falar a linguagem deles. O meu pai, meu pai, assim, ele é muito católico, assim, ele é muito fervoroso, assim. Aí eu tipo assim, não, fui no médico, tal, 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 tô com problema do estômago. Então, meu organismo tá digerindo carne. Então, eu tive que parar, mas é para sempre, para sempre. Aí fui para a Limeira agora em agosto, meu aniversário, ele queria fazer um churrasco. Eu falei assim, não, carne eu não vou comer. Aí eu fui lá, fiz umas coisinhas para mim, uns legumes, assado, tal, e aí tudo bem. E aí ele comeu, pô, mas tá gostoso esses negócios que você faz? Eu falei assim, então, porque vamos comer aqui comigo. Aí foi que eu comecei a mudar um pouco o pensamento dele, assim, vamos diminuir um pouco na carne. Ele já teve problema de câncer de próstata, fuma muito. Eu falei assim, vamos dar uma limpada nesse organismo seu. Aí ele começou a entrar na ideia, sabe? Aí eu falando com ele, ele é metalúrgico, né, Cassio? Ele tem uma firma de montar metal. E ele mexe com metal o tempo todo. Você pode ter problema de metal pesado. Vamos dar uma olhada nisso daí. Ah, bichão, é difícil porque é graxa o dia inteiro, metal o dia inteiro. Isso daí eu não tenho como evitar. Ele falou assim, então, mas vamos dar uma diminuída, né? Ele tá começando a pegar, sabe? Mas tem que ser muito devagar com ele, porque ele é muito, assim, ele é uma pessoa muito difícil. E eu, assim, ó, de uns dois anos pra cá, eu falo pro senhor, eu mudei, assim, em relação com ele totalmente. Tô muito mais, assim, paciente com ele. Eu era muito impaciente, sabe? Eu tô bem paciente com ele. Eu perdoo muito as coisas que ele fala, assim, que me machucava. Eu falo assim, não, para, não tem nada a ver, tal, perdoei ele de muita coisa que ele fez pra mim, sabe? Eu tive muito problema com o meu pai. E, assim, hoje a gente tem uma amizade que é muito boa, assim, ele sempre tá perguntando coisa que ele não fazia antigamente, ele não conversava comigo direito. E eu falei pra minha mãe, assim, eu até chorei, sabe? No dia que eu tava falando pra mim. Olha, caça, pra mim chorar é uma coisa difícil, hein? Eu tenho esse problema. E eu até falei pra minha mãe, assim, mãe, a primeira vez que eu fiquei feliz na minha vida com meu pai foi quando eu fui com ele e com minhas sobrinhas, né? Que foi, que a gente passou um domingo junto que ele não bebeu, caça. Desde quando eu me conheço por gente, ele bebe de ficar louco, assim, ó, o alcoolismo lá em cima, assim, de perder. E ele não bebeu, ele passou um dia incrível comigo, caça, assim, ó. A gente se divertiu, a gente foi pro parque, brincou, carrinho de bate-bate. Ficou, assim, sabe, bem infantil, assim, por causa das minhas sobrinhas. E ele não queria ir, ele tava relutando, andei de pedalinho. E eu falei assim, vamos, vamos com as meninas. Pô, suas netas tão aí, vamos andar com elas. Aí que eu comecei a mudar, assim, sabe? Nessa gentileza, porque, olha, ele não fazia isso de jeito nenhum, caça. E eu falo pra você, olha, eu me senti muito feliz esse dia, porque foi uma mudança, assim, que eu vi que ele também tá tendo, sabe? É, mas e partiu de você, né? Partiu de mim, sabe? E isso é uma coisa que eu falo pra você. Minha casa é um problema, assim, tem muitos problemas, assim, na minha família que eu vejo que agora eu falando com ele, sendo uma pessoa mais, assim, calma, e eu falando o que eles querem ouvir, mas de um jeito bom. Porque antes eu falava de qualquer jeito, eu brigava, sabe? Aquela adolescente, né? Aquela, é, porque eu sei que... É o que eu falo, não é o que você fala, é como você fala. Exatamente. E aí agora, sabe, você vê que a minha família, ela tá começando a mudar muito, sabe? Nesse momento, sabe, Cássia, depois de ter passado por você e conversado, eu também dei uma mudada de chave em muita coisa da minha vida, sabe? Comecei a perceber umas coisas que eu não percebia e mudou muito, sabe? A minha atitude, principalmente com meus familiares, sabe? Mudou muito, assim, e eu sou muito grato por isso, entendeu? Sou muito grato por passar, assim, por tudo isso e entender, sabe? Que eu era muito, assim, eu olhava pro meu umbigo, sabe, antes. Hoje eu já consigo olhar, agora eu olho pras pessoas, depois eu olho pra mim e vejo se tá tudo bem, tá todo mundo feliz, eu tô feliz, então tá ótimo, é assim que tem que ser. É, esse é o ponto mesmo, que eu falo que lá nos comentários, no canal, que eu analiso, que eu pré-aprovo todos nos vídeos, você percebe quando a pessoa tá ensimesmada, porque ela vem contar a vida. Ela conta, ela não percebe a grandiosidade daquela sessão, vamos dizer assim, o tipo de informação, a grandiosidade da linhagem e do próprio cliente, onde ela vem e volta a ser pra ela, e ela não agradece pelas informações, ela não faz nenhum tipo de comentário, pra depois falar de si, não, ela já começa. Então, a gente percebe que é aquele que é o ensimesmado mesmo, né, que tá focado só em si mesmo, né, não percebe a grandiosidade da coisa. Isso nunca vai dar certo pra nenhum tipo de linhagem, né, o ser humano, porque ele pensa muito só nele, em resolver a vida dele e tal, e via de regras são eles mesmos que criam esses problemas, né. Não tem uma visão macro, uma coisa maior, a gente pode sim mudar tudo, o meio ambiente e o nosso entorno, depende das nossas atitudes. Não precisamos nos aviltar e mudar nada pra fazer o jogo do outro, não. É usar a inteligência emocional, coisa que o ser humano é complicado. A inteligência emocional sabe lidar com as situações, sabe lidar com as pessoas, mudar o mindset da pessoa, fazer ela ver, não falar pra ela o que ela tem que fazer, mas mostrar ou fazer ela ver a coisa mais ampla, e dando tempo pra que isso aconteça. Não adianta querer passar uma informação e querer que a pessoa vai ter a resposta imediata, às vezes ela precisa de um tempo pra processar, e normalmente quando a informação chega muito, assim, de solavanco, a reação do outro lado é sempre crítica, é sempre desespero, vamos dizer assim. Por quê? Porque é medo. A pessoa tem medo de mudar do status quo da vida toda, que conhece aquilo, pra mudar pra uma coisa que é completamente diferente, e ela tem que ter um momento pra refletir. Via de regra, essa mente da reação, o ego, aquilo que ela já é, vai vir pra frente e não vai permitir que a pessoa avance. A grande maioria acontece assim. Agora, tem um ou outro que consegue sair fora da caixa, então vale a pena plantar a semente, né? Vale, com certeza. Então, esse é o nosso papel, é levar a informação e plantar a nossa semente. Agora, o que o outro vai fazer com a informação, com a semente, é a escolha dele. Certeza. Não tem mais o que fazer. E lembrando que acabou o tempo, não tem mais tempo. E eu falo pras pessoas, não perca o seu tempo. Se você vê que formou, plantou a semente, tá dando resultado, germinou, legal, continuemos. Não germinou, passa pra frente. Não pade a sua evolução pra pegar na mão de ninguém, e esse ninguém é ninguém mesmo. Ou você vai paralisar toda a sua evolução. E ao paralisar a sua evolução, o seu caminhar que já tava à frente, você para todo o processo do planeta. Então, é a autorresponsabilidade que nós temos que estar. Eu não acordei, não tenho tanta informação, já sei como agir em certas situações, à toa. Não é pra andar em nada, isso tem um propósito lá na frente. Que é virar esse planeta, que eu falo pra ser o paraíso que era programado pra ser. Mas pra chegar lá, nesse momento, a negociação toda que foi feita vai ser com dor. Não tem jeito, tem que fazer a faxina, até porque muita coisa que tá aqui nem é da criação primordial. Enfim, eu não vou entrar nessa vibe, eu vou continuar o meu trabalho aqui, de plantar semente e fazer o melhor pra mim, cuidar do meu físico, da minha vibração, tudo pra ser útil o tempo inteiro e não sucumbir diante de tudo que vem pela frente. Eu tenho que me fortalecer emocionalmente, mentalmente, fisicamente e tal. Esse é o papel do micro. O que vem pro macro tá na instância e na mão de outra coisa que nós nem imaginamos. Então, deixa lá. A briga de cachorro grande que eu falo, eles vão resolver, tem que resolver. A ordem do dono da casa é resolver. Os que vieram pra ajudar a se perder, os que vieram pra atrapalhar, também já fizeram tudo o que tinham direito, já ganharam, já exercitaram toda a sua exploração, volta, sai fora. Então, essa é a ordem. E pra que o ser humano tenha uma terra nova, do jeito que ele, do paraíso, como foi dito, ele vai ter que ter que recomeçar tudo de novo, respeitando a natureza. Esse é o ponto principal. É um recomeço pra quem vai ficar e tal. É assim que as coisas funcionam. E retardar, qualquer retardo que eu dê indivíduo, ah, mas é livre-arbítrio, livre-escolha. Não, o contratado não tem livre-arbítrio, livre-escolha. Tem missão. Se eu fujo da minha missão, e se puder usufruir de alguma coisa do planeta maravilhoso, tudo bem, mas ele não pode ditar o que eu tenho que fazer. Ou eu trocar minha missão por aquilo que oferece por aqui. Então, a gente continua, dentro do trabalho, é esse o propósito. Até fazer com que esse planeta, de fato, seja um planeta confederado. Porque só tá faltando o planeta Terra na confederação. Hoje é um planeta disputado tapa-tapa, com as duas confederações, Draco e confederação dos planetas. Mas não somos confederados. Então, pra ser confederado, tem que parar de comer carne, tem que parar a matança de animal, tem que cuidar da vibração, cuidar da natureza, voltar a comer natural. Tudo aquilo que era no início, às vezes, se perdeu. Não tem como ser um planeta de luz e entrar na confederação com essa densidade que nós temos diariamente. É guerra, é morte, é não sei o quê, não sei o quanto. Vir pra confederação de luz, você tem que fazer o sacrifício, o autossacrifício. Tem que voltar a ser humano, de fato, como foi programado. Agora, desprogramaram, programaram pra outra coisa. E vocês foram aceitando, mudaram o DNA, mudaram um monte de coisa. E vocês só aceitando as benesses troca-troca. Como é que eles vão retirar essa turma que tá aqui, que é tecnológica, é tudo tecnologia. Se eles não entendem dessa tecnologia, vai tirar como daqui? Não tem como. E é humano que vai ter que abrir mão de tudo isso aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, Cássia. É que eu nunca vi, se passou no canal, eu não lembro. Mas existe a possibilidade de o ser humano já, fora da caixa, habitar outros planetas? Com toda certeza. Ou outros planetas, porque é da escolha, né? Tudo que é evolução é da escolha. Até mesmo retornar pra cá é escolha. Tudo é escolha. Assim, ó, vamos pressupor que eu seja um humano e eu tô tendo essa encarnação aqui na Terra hoje pra poder ajudar o meu entorno que eu tô fazendo, sabe? Com amor. E eu poderia ter habitado outro planeta, mesmo sendo humano? Com toda certeza. O que eu falo, tudo é um plano de intenção. Mesmo quem é só humano, você tem a terceira e a quarta dimensão. O mundo físico e o não físico. Os que vêm pra cá, tudo é na intenção. Eu venho pra cá porque eu gosto da fisicalidade. Porque eu poderia continuar a minha evolução lá no outro plano. Mas os que vêm pra cá são os apegados à matéria. Entendi. Tem humano na confederação, tem humano participando de tudo. Mesmo dentro dos oceanos, com os trabalhos em laboratórios que vêm sendo feitos agora, com as diversas linhagens, não só os Dolphins, os humanos também estão presentes. Entendi. Humanos que já vivem debaixo da água. Humanos de outra dimensão. E que não tem essa fisicalidade à base de carbono, tá? E que se adapta ao ambiente, entende? É que esse é um assunto tão complexo, né? Pra falar numa fisicalidade como essa aqui, que a gente não expõe porque a maioria não vai entender. E assim, Cássia, eu não sei se você vai querer ouvir o que eu vou te dizer agora ou não, mas se você não quiser ouvir, você pode me cortar, tá? Sexta-feira eu fui no centro espírita que eu trabalho aqui e teve um grupo de estudos, né? E teve uma passagem lá de um espírito que ele literalmente falou que ele tava ali implantando chip nas pessoas. Ele virou e falou assim, ó, ah, eu tô a serviço, eu tô implantando chip porque eu sou... Não é um modo desoperante de nenhuma linhagem. Sim. Eles não vão entrar em nicho espiritual nenhum, porque eles nem entendem isso aí. Mas eles usam espíritos obsessores pra colocar os chips espirituais nessas pessoas, no ser humano comum. Não é essa tecnologia que a gente vê aqui, é outra coisa. É outra coisa. Mas fica subrogado a eles de qualquer maneira, porque esses espíritos obsessores são também subrogados a eles, entendeu? Porque eles comandam não só a terceira dimensão, como a quarta dimensão. Quando eu falo o movimento neonatista vem crescendo, vai crescer cada vez mais o planeta, ele tem o comando direto do Hitler na quarta dimensão. Ele continua lá, ele só não veio pra cá, porque aqui o negócio é denso, ele mesmo foi eliminado, uma série de coisas. Então, ele já entendeu o game, vamos dizer assim. Então, ele opera de lá, a pessoa pensa que acha que morreu, virou santo, que lá tudo é uma maravilha. E aí, tudo igual aqui, só não tem a fisicalidade, o que é muito mais fácil de operar no plano denso. Por quê? Porque eu uso o ectoplasma das pessoas. Tão sujo que eles estão colocando, amando, sabe? E ninguém consegue perceber isso no centro. É, vai achar que ainda é coisa do bem. Não, é tipo espiritual, é pra mim a evolução, isso aqui é o que eles vão colocar na cabeça da criatura. Aqui, como muita gente, defende o Grey. Ah, mas é porque eu vou ficar isso, vou ficar meio... É, tá, mas aí você vai ficar... Melhoramento do DNA que eles falam, né? É, você fica bem, mas você só fica ali. E a hora que vier o comando e se instalar aqui, na questão do China, Coreia do Norte, nessa linhagem Grey, aí é que você vai entender que você tem que bater continência de eterno. É a grande revolta que tá dentro da própria China hoje. As pessoas estão acordando, meio que percebendo o jogo, estão indo contra o Xi Jinping. O que ele vai fazer? Ele vai montar uma guerra com Taiwan ou com qualquer outro país, ou com a OTAN, pra trazer o nacionalismo de volta. Aí ele controla todo mundo de novo, entende? A mesma coisa que o planeta vai lançar mão em algum momento do ataque extraterrestre. Então vamos unir todo mundo, uma moeda só, um Deus só, uma coisa só, tudo uma coisa só, que aí nós ficamos mais fortes pra combater o inimigo que vem de fora. Mas isso é o plano deles. E lança mão. Todas as vezes que um, dentro daqui do planeta, qualquer país, qualquer lugar que tem uma ameaça na liderança que é ditatorial, ele inventa alguma coisa lá fora pra arrumar guerra. Ou então fecha o cerco completo como fez o Kim Jong-un, que ninguém sabe o que que rola lá dentro. Pelo amor de Deus. Mas é o modo desoperante deles. Então eles te dão, você tem saúde, isso, aquilo, tem tudo, só que onde você vai, o que você faz, o que você come, o que você pensa, tudo isso o controla. É isso que o povo quer com toda essa tecnologia? Não estamos caminhando pra isso. É, o que que é, né? É renda mínima, né, Cassie? É renda mínima, tudo essas coisas aí. Parece que o ser humano, ele tá deixando de ter o mérito das suas conquistas pra viver na conquista de outros, né? Quer ser conquistado, né, Cassie? É isso que eu vejo. E esse espírito aí, ele era um espírito obsessor bem ruim mesmo. Ele falou assim, é, eu tava colocando o chip, e não tem só eu, não, tem vários, assim. E aí o povo dentro do centro falou assim, ah, aqui vocês não vão botar nada. Porque eles não entendem a linguagem, né, Cassie? Aí eu falo assim, eu não vou entrar nessa seara com eles, porque aí eu posso até ser expulso de lá. Falo assim, não, deixa aí, deixa eles falar o que eles quiserem. Mas eu consigo entender o jogo deles, que eles estão em tudo quanto é lugar. Então, em tudo que é nicho com o relato que eu falo, as terapias alternativas. Ah, então o trabalho da Cassie tá dando dinheiro, então eu vou fazer. Tem uma demanda grande de cliente que não consegue fazer com ela? Então eu vou fazer, porque eu vou pegar toda essa demanda. E é o que acontece, é o que tem acontecido. Hoje eu botei essa que eu te falei, daqui a pouco você vai lá ver lá no Instagram. A revolta que deu. Essa mensagem minha te incomodou? Porque a pessoa diz, é, mas são você que faz, é porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Eu tenho que preparar outras pessoas, eu tô respondendo. Você já se perguntou quem é que me preparou? A decisão não é minha. Se não tem ninguém que seguiu meu trabalho, é porque não tem ninguém pronto. Já teria acontecido, não sou eu que vou determinar isso. Então é por isso que, sabendo nisso e vendo a dificuldade das pessoas, a gente vai lançar o SEDEC justamente por conta disso. E entender, na hora que eu for fazer a chamada, que acabou meu, é game over, acabou o seu tempo, acabou. Não tem mais o que fazer, esquece. O que já foi feito, quem chegou até aqui, até onde você tinha que chegar, acabou. Faz o seu melhor daqui pra frente, seja útil e tal. Eu também não vou continuar atendendo, porque acabou, a ordem é essa, parou, parei. Se parou comigo, vai continuar com quem? Porque se é pra parar, me fala isso. Entendem? E as pessoas não entendem. Elas querem que tenha alguém, um clone pra fazer o trabalho. Então, entende? Vai se iludir que aquilo que tá na tua frente é de fato a linhagem de origem, que é de fato real, que aquilo não é holografia. Como é que essa criatura sabe isso? Não foi preparada, não sabe. Não sabe distinguir, né? Não, tanto é que o programa vai ser um programa que vai exigir muito da pessoa. Primeiro, não pode comer carne. Segundo, vai ter o reiki mestrado. Vai ter que ter um monte de coisa. O que nós vamos liberando aos poucos na Hotmart. Não é que comprou, vai ser igual o outro lá. Não. Tudo que eu aprendi nesses anos todos, eu vou colocar nesse programa. Por quê? Porque ninguém esteve preparado pra seguir o trabalho da casa. Ponto. Não é porque eu quero. Não é porque a pessoa quer. Não é porque o outro quer. Não é porque o outro acha que pode. Você faz o que você acha. Você tá gerando karma pra você mesmo, tá? Porque você já sabe que não é esse o caminho. Trabalha num outro caminho. Ajuda as pessoas a desenvolverem espiritualmente. Faça uma boa palavra. Bota a pessoa no caminho da retidão. Parta do seu próprio bom exemplo. Uma série de pontos. Já tá bom. Não queira entrar numa área que você desconhece. Ninguém sabe. Eu trabalho há 34 anos nisso daí. E tem dia que eu me surpreendo. Eles me surpreendem. Então, tem linhagens que não aparecem, que nem os canídeos, que tem um outro trabalho muito mais reservado do que o felino que é exposto. Porque o felino veio pra cá enganado ou junto com o reptiliano. Eles são do babado, vamos dizer. Eles gostam da confusão, da guerra, da exploração, com caminhos diferenciados, mas são assim. Eles são do palco, vamos dizer. Eles gostam de aparecer. Os canídeos, não. Então, como que você vai discutir um universo que você não conhece? Aí vem a reclamação. Eu falei, sabe o que tá faltando? Gratidão. A informação que chega ali é muita informação que virou a vida de muita gente. Seja grato, não a mim, ao cliente, à linhagem, ou ao canal, até o YouTube que te propicia fazer isso gratuitamente. Agradeça. Começou a agradecer, a sua vida começa a entrar numa sintonia diferente. E aí você até consegue fazer o trabalho comigo. Entende? Porque assim, agora fica reclamando. Ah, porque isso, porque aquilo, porque não tem vaga, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí você vê isso. Cabei de escrever isso agora lá no Instagram. Eu falei, esse é o nível. Esse é o nível que vocês estão. É lamentável. Você acompanha o canal, você coloca os seus comentários. Você tem grato. Se você não fosse uma pessoa quem você é, eu não estaria aqui perdendo meu tempo falando com você. Eu ia fazer o trabalho e ir embora. Entendeu? É aquilo que eu falo. Eu sei exatamente com quem eu tô lidando. Agora, se você tá na parte da vitimização, da reclamação, e não reconhece a grandiosidade desse trabalho, não é o meu trabalho. É o trabalho deles. Você não consegue alcançar isso. Uma coisa que eu falo, Cássia, assim, ó. Eu posso ter todos os defeitos do mundo. Eu sou, às vezes, sou preguiçoso. Sou, sabe? Às vezes, eu tenho meus probleminhas, assim, estressado de vez em quando tem. Mas, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu faço. É que nem quando eu fiz, assim, ó. Eu ainda falei, assim, ó. Quando eu era criança, uma vez o meu professor perguntou na sala de aula, né. E eu estudava em escola de periferia, assim, né. Porque minha família nunca teve tanto dinheiro, assim. Ela, eles viram, assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, assim, eu vou ser qualquer coisa que tiver que ser. Eu falei, assim, mas uma coisa eu garanto. Eu falei, assim, até meus 35 anos eu vou ter minha casa, eu vou ter minha família e vou ter um lar pra entregar pra minha mãe. Cássia, eu juro pra você, eu não tinha conseguido nada. Até eu falei, assim, ó. Eu vou sair, eu vou pro mundo e vou com fé. Cássia, assim, ó. Trabalhei duro. Trabalhei de domingo a domingo num jornal, assim, ó. Comunicação direta, eu não tinha resultado, não tinha resultado. Não era meu caminho. Eu falo pra você, eu vim pra cá, eu consegui conquistar tudo. E ainda falei pra minha mãe, mãe, graças a Deus eu saí daí. Porque eu consegui, com o meu trabalho, com o meu esforço, sem medo de lutar pelo aquilo que eu acredito, conquistar com o trabalho duro aquilo que eu tô. E eu falei pra minha mãe, sim, mãe, eu não vou deixar de ajudar as pessoas. E assim, Cássia, desde quando eu vim pra cá, eu sempre ajudava as pessoas. Eu vi uma pessoa, assim, precisando de alguma coisa na rua, eu ia lá, ajudava ela, sabe. Ah, não tenho uma roupa, eu dava uma roupa, não sei o quê. É que nem aqui, agora, tá tendo esses problemas no sul, que a gente tá fazendo arrecadação de alimento, de roupa, tudo, a gente tá levando lá. Eu só faço a mediação e pego as coisas, sabe. Tiro roupa daqui, pego de um, pego de outro. A gente monta tudo, os esquemas, sabe. Mas eu sinto que, assim, ó, se eu não tivesse tido essa coragem de abandonar conforto, esse vitimismo, ah, nada dá certo, não sei o quê, minha vida não vai pra frente. Se eu não tivesse levantado a cabeça e lutado, Cássia, eu não sei onde ia estar hoje, sabe. E eu falo, assim, e tá nesse caminho, assim, ajudando as pessoas, assim, ó, me cuidando, cuidando da vibração, tudo, aprendendo coisas novas, assim, ó. É uma coisa que, assim, ó, eu sou infinitamente grato, Cássia. Nossa, assim, ó, desde lá atrás, eu lembro quando eu via no YouTube e tal, e quem apresentou você também foi o outro Vanderlei, foi um amigo meu, que ele era muito ligado com aquelas mensagens de 80 e pouco que vinha do Ashtar, sabe, que o pessoal psicografava tudo, e foi assim, ah, tem essas mensagens. E aí eu comecei a pesquisar, né, porque começou a surgir essas coisas, assim, tipo, no Orkut, que nem eu falei, eu te conheci lá na parte do Orkut, depois no YouTube, porque eu corri atrás, porque eu achava interessante. E aí eu comentava com as pessoas, ah, para de ver isso, deve ser, eu não vou parar não. E aí eu continuei, sabe. E nisso eu fui transformando minha vida, Cássia. E assim, é incrível, assim, é assim, ó. Hoje, eu falo pra você, Cássia, hoje, a sessão de hoje, assim, ó, por mais que não tenha acessado, não tenha conseguido nada, eu tô muito mais feliz do que eu podia estar. Porque eu tô conversando contigo, eu tô expondo o que tá no coração, assim, eu tô super feliz, sabe. E é isso que fico feliz, de eu ver que a pessoa não se derruba, não derruba o processo, não volta, não retroage, não anda pra trás, e continua na batalha, porque é isso que a gente tem que ir o tempo inteiro. Às vezes, as necessidades, as vontades do humano, nesse campo, talvez não sejam, não aconteçam do jeito que é, mas a transformação na vida do humano e dos humanos que estão do seu lado, tá acontecendo, é isso que vale, é o trabalho que vale, né. É o servir, é o que vale. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Ah, mas a gente tem que questionar mesmo, porque você tem que preparar outra pessoa, de novo eu respondi pra ele, quem me preparou? Quem me escolheu? As coisas não são simples assim, pensa numa oitava superior, sabe? Vocês não entendem nada disso aqui pra questionar. Questionar o meu trabalho, como vem a evolução do meu trabalho, não tem quem questionar, porque não tem quem faz igual, quem fez, eu sou a única no mundo. Essa é a verdade, fui preparada pra isso. Não é uma questão de, ah, eu tô me achando. Não. E quantos preços eu paguei e pago até hoje? Eu não tenho vida de humano. Quem é que tá preparado pra ter a vida que eu tenho? Eu queria saber. Entende? Eles não conseguiram. Sabe, não adianta ficar querendo que seja do jeito que você quer na cabeça do humano. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas têm que ser do jeito que têm que ser. Só que agora acabou o tempo. Nem que aparecesse alguém pra preparar agora, não é mais pra fazer. Cada um vai ter que fazer por si, porque o próximo momento, esses mundos vão descortinar pra todos que têm outra linhagem, acreditando ou não, estando preparado ou não, vai no solavanco, mas não tem almoço grátis. Todo mundo vai acordar, mesmo que seja no sobressalto. Quantas vezes eu venho falando isso? E as pessoas não entendem. Elas querem que seja do jeito que elas querem. Só que de 2020 pra cá acabou aquele tempo que você conheceu. Até 2019 a terra era uma, agora é outra coisa. Ou vai evoluir, ou vai evoluir. não tem mais tempo. Não adianta mais ficar raciocinando ou deduzindo ou refletindo sobre as bases que a gente tinha até 2019. Não, muda os seus conceitos, porque mudou tudo. Tem que abrir o leque e pensar diferente. E fazer diferente. Se a gente não fizer diferente, a gente não muda o campo mórfico. Vai repetir tudo de novo. Então, nós temos que fazer diferente. Ainda que isso doa pra esse, pra aquele, pra aquele não entende. Então, tá. A informação tá chegando pra todo mundo. você não quer ouvir. Então, o que vai fazer? Não tem o que fazer. Você vai sofrer mais do que eu. Todos nós sofremos juntos nessa mudança com as faxinas e tudo. Todo mundo vai passar o supercalço. Só que quem tá preparado vai sentir menos. Vai estar numa outra vibe. E, tendo bem, vai poder ajudar o desesperado que tá do lado. De alguma maneira, uma palavra, um conforto, ou até quem faz a sobrevivência poder até dar um arroz, um feijão, uma coisa. A gente tá preparado pra isso. Não estão preparados egoisticamente pra nós. Entende? De repente, fechou, aconteceu, ninguém sai, vai vir um vírus pior do que aquele. Não sai mais ninguém. Faz o quê? E que pegou o caminho contrário, porque ficou decepcionadinho, porque não entrou, ou então aquele que entrou e deu pra trás, voltou pra vida do humano, todos esses agora estão voltando, já estão percebendo. E vão começar a procurar. Só que aí, eu vou virar pra eles e vou dizer, sinto muito. Avisado você já foi, isso foi tudo explicado. É cada um no seu quadrado. Porque não dá pra parar pra te dar a mão, não. Eu te expliquei, são 34 anos falando, explicando e tentando abrir a mente das pessoas. Que a gente, que eu tô na internet, não só com esse trabalho, mas pondo na internet, expondo, falando. Mas o ser humano quer trabalhar, ganhar o saláriozinho dele lá, fazer o churrasco de final de semana e pronto. Vive aqui, faz aqui e acaba aqui na casa. Pra eles é assim. Aí a pessoa vem pra usar você pra reclamar. Ela quer fazer você de lata de lixo, ela sai bem e você fica pesado porque ela jogou tudo em você. Então ela só quer usar você como lata de lixo. E você não tá contribuindo, você acha que tá ajudando, ouvindo aquela pessoa, reclamando, você só tá piorando do seu lado e do lado dela. Então quando a pessoa vem pra você e começa a contar a vida e reclamar, pega no ombro da pessoa, olha no olho e diz assim, eu posso te ajudar? Você vai perceber que a pessoa vai desviar e vai embora porque ela não queria ajuda, ela só queria baixar a sua vibração, só era vampirão. Agora, se ela quiser ajuda, ela vai parar e vai te ouvir e tal. Mas é raro, hein? É raro. Mas pelo menos você não perdeu tempo, você já vai direto ao ponto, entende? Com atitude, atitude proativa e não mais aquele negócio e fica chorando junto e lamenta e não sei o que. Aí baixou a vibração sua, dela e do planeta. Com certeza. Entendeu? Porque mais um chorando. A nossa conversa foi boa, eu posso colocar lá como uma conversa interessante e identificar? Porque a gente falou muita coisa. Pode, perfeitamente, Cassio. Foi assim que eu te conheci e assim que eu vou seguir. A gente põe como podcast ali. É, eu até pensei em falar isso pra você, eu falei assim, mas eu não vou fazer isso, eu falei assim, eu não vou fazer isso porque eu não quero passar na frente das diretrizes, né? Porque assim, da última vez que você falou assim, tem que seguir ordem. E aí, eu comecei a trabalhar firme mesmo porque como eu trabalhava no centro familiar lá de casa, no centro espírita, a minha mãe mandava ali, eu fazia. E aqui, como é um centro espírita grande e tem vários trabalhos, eu falei assim, eu vou seguir a hierarquia. Falou, eu tô fazendo. Se não é pra fazer, eu não vou fazer. eu vou seguir a regra do jogo. A gente tem sempre que respeitar quem veio antes, né? A gente tem que respeitar quem veio antes e reverenciar. Agora, se não combina comigo, eu saio fora, mas não desrespeito a hierarquia de quem veio primeiro, entendeu? Com certeza. Porque eu fui lá, porque você tá aí porque você quer, ninguém forçou você aí. Se eu tô lá e ele, e essas pessoas vieram primeiro errada ou não, não importa, dentro do meu conceito, eu tenho que respeitar. Sim. Tá bom? Tá bom, então, Cássia. Muito obrigado. Nossa, eu tô, olha, pensa numa pessoa que tá muito feliz. Eu tô, nossa, eu tô assim, muito feliz mesmo, Cássia. E eu também, por ver você nesse estado, isso pra mim é de muito motivacional, entendeu? Sim. Muito obrigado mesmo. Nada, que é isso, Cássia. Então, aí, se precisar, me chama pra qualquer coisa, tá? Tá bom. Eu tô, tô aí à disposição, tá bom? Tá bom, grande abraço. Obrigado, um abraço, Cássia. Tchau, tchau. Fica bem aí. Você também. Esses vídeos que eu tô deixando aqui na tela, agora, são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?